As escolas da rede municipal estão mostrando que evitar o desperdício de alimentos é uma tarefa que se aprende em sala de aula. E mais do que isso, os professores explicam aos alunos que deixar resto de comida no prato é dinheiro público que vai para o lixo. A conscientização começa aqui, dentro da sala de aula. Só um pouquinho, porque eu vou o que? Experimentar. Se eu quiser, eu pego um pouco mais. E vocês têm que lembrar, quando vocês comem aqui na escola, quando vocês comem lá na casa de vocês, que nós temos crianças que acordam de manhã sem ter nada para comer. E essa frase de impacto tem um objetivo. Fazer com que os alunos desperdicem menos alimentos. A merenda é dinheiro público. Quando está um lixo cheio de alimento, é dinheiro público que foi para o lixo. Então as crianças têm que ter consciência que esse dinheiro vem do bolso de alguém. Além do que é politicamente incorreto, porque nós temos uma grande população passando fome no mundo. A escola municipal Sônia Parreira de Bey, na zona norte de Londrina, começou a desenvolver um projeto chamado Todos Contra o Desperdício. São orientações que os alunos vão receber dentro das salas de aula e também por meio de contações de histórias. Tudo começou depois que a direção percebeu que muita comida estava indo para o lixo. As crianças acabam jogando a comida fora porque querem brincar. Sim, a gente coloca jogos para eles brincarem na hora do lanche, corda, bambolê. Então a gente começou a atrasar um pouquinho a brincadeira para que eles sentem, se alimentem melhor e não tenham tantas sobras. Nessa sala de aula foi montado um grupo de três alunos. Eles serão responsáveis pela conscientização de outras crianças. Quando ele for tacar comida no lixo, eu vou falar assim, por que você está fazendo isso? Tem muita gente lá na África, Angola, que está passando fome e nós aqui estamos com fartura. Então nós vamos ter que raciocinar um pouco. E aqui na escola os alunos vão receber uma tabela como essa, onde serão anotados tudo aquilo que eles comeram, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Um exemplo disso, olha, é que na última sexta-feira a anotação traz aqui o cardápio. Que eles comeram arroz, carne moída, cenoura, abacaxi. E o que chama mais atenção é que nessa tabela também está descrito tudo aquilo que foi desperdiçado. Exemplo, na parte da tarde, na última sexta-feira, foram desperdiçados quase 3,4 kg de comida. Já na parte da tarde, foram 4 kg. E essa tabela também vai servir para uma possível mudança geral no cardápio da escola. Isso para que os alunos comam mais e desperdicem menos. Marilza é a mãe dos gêmeos, Gabriel e João Vitor. Para ela, essa conscientização é um reflexo daquilo que ela ensina dentro de casa. Porque lá é assim, você coloca no seu prato aquilo que você vai comer. Se você não vai comer, por que você vai colocar mais para desperdiçar, para jogar fora? Então não está certo isso aí. Eu aprendi isso lá atrás com os meus pais e repasso para os meus filhos. Espero que mais tarde eles repassem isso para os meus netos. Importantíssimo exemplo que essa escola está dando para tantas crianças. E o melhor, não é só questão de alguns grãos de arroz que vão para o lixo ou não vão. É questão do que isso será aplicado em outros setores. Porque quem sabe essas crianças de hoje que aprendem a poupar, aprendem que ao mesmo tempo que elas jogam aquele restinho de arroz para fora, que poderia não ter pego, e crianças passam fome em outro lugar do mundo, são essas crianças que amanhã estarão no comando do país. E quem sabe elas tenham um entendimento diferente para evitar tantas coisas que estamos vendo hoje. Dinheiro público sendo roubado enquanto pessoas morrem em hospitais. Dinheiro da própria saúde, às vezes. Bilhões sendo investidos para construir estádios quando as pessoas esperam horas por atendimento médico. Quem sabe com esse ensinamento do arrozinho de hoje vamos evitar bilhões de gastos, algumas vezes até desnecessários, no futuro.